Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoou. Nesta nossa oração, que Maria lhe guarde, dentro do coração, parabéns pra Grifindo. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoou. A vela se quebrou todinha a vela, se quebrou todinha a vela. Deixa terminar aí o bolo da Grifindo, na escada, viu? A Grifindo, se você quiser dizer alguma coisa, tá aqui o microfiz. Fala aí, Grifindo. Grava aí, Grifindo vai falar. Fica aqui, Grifindo, fica aqui. Pode ir pra lá. Boa noite, eu quero agradecer a todos que vieram pra minha cantoria. O poeta Novieiro, meu primo, e... Eu sou Silva, e Santos é meu primo, e Suena também é minha prima. E Viena também, que eu convidei e viena. E obrigado a Tuta também por ter aceitado fazer minha cantoria aqui, né? Fiquei feliz de ter vindo outra cantoria aqui. O padre Tuta, né? Tuta e moça, né? E o ano que vem, se Deus quiser, nós faz outra cantoria, não. Se Deus quiser. É, e eu quero agradecer a Maria Martinha e o esposo dela, que é o Doutor Dior. Pois é, eu tô feliz, que é pouca gente, mas é de coração que eles vieram, e eu tô feliz. É isso mesmo que eu queria dizer, e obrigado a todos que vieram. Valeu, Grifindo. Valeu, Grifindo. Valeu, Grifindo Vieira, que coisa boa, né? Parabéns, mais uma vez, completando aí, trinta e um bocado. Tome faca no bolo. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro.